O profissional novo ganha menos e é o momento crucial em que esse profissional não pode desanimar, senão ele vai ficar trocando, pulando de galho em galho, porque em qualquer profissão que ele comece, ele vai estar ganhando pouco. Então ele vai de novo dizer, ah, também não é essa profissão, vai para outra, ah, também não é essa, vai para outra. Enquanto que se ele ficasse numa só, ele conseguiria o seu sucesso, em qualquer coisa. Um dos segredos do sucesso é a insistência, a obstinação, a teimosia. Se você permanecer numa determinada área, seja qual for, você termina por vencer. Muita gente hoje diz para mim, oh, mas caramba, o senhor fez isso, fez aquilo, não é? Eu digo, ah, também era de se estranhar. Se eu não tivesse feito, eu estou há 55 anos trabalhando com a mesma coisa. Se não tivesse dado certo, aí sim seria uma proeza. Há um pensamento de alguém que diz que geralmente é a última chave do chaveiro que vai abrir a porta, que vai abrir a fechadura. Outro, outro pensador disse uma outra coisa parecida, que heroísmo é resistir por um instante a mais. E é isso, é isso, basicamente é isso, é não desistir. Existe mercado para tudo nessa vida. Se você resolver vender só muleta quebrada, você vai conseguir, se você insistir o tempo suficiente, você vai conseguir vencer nessa profissão. Vai ter alguém que quer comprar aquele produto, sei lá para quê. vai ter, mas vai ter. Um dia, aqui em São Paulo, eu encontrei uma loja que vendia só cinzeiros, só cinzeiros. Fiquei impressionado. Como é que uma loja sobrevive vendendo um produto só? Depois descobri outra que vendia só cabides e descobri outra que vendia só varais, outra que vendia só filtros. O cara se especializa, insiste naquilo e fica famoso. Então, a loja dos varais tem esse nome, Casa dos Varais. Todo mundo, eu quero um varal, onde é que eu vou? Procura aí Casa dos Varais. Eu quero outra coisa, eu quero freio, procura aí Casa dos Freios. Deve ter um especialista vendendo isso. E é por isso que o nosso trabalho dá certo, que nós somos especialistas, nós não ficamos dando tiro para tudo que é lado.